E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal, o título deve ser ADC, ADC Warthog Vamos fazer um videozinho, pessoal, do mês de férias, é, mês de janeiro, em fevereiro é mês de férias Vamos fazer um video simplesinho aqui, lançando a GBU-54 no sistema de laser, GBU-54 no modo laser Vamos usar o JTAC aqui, é ele que vai dar as coordenadas pra nós, igual nós fizemos no video anterior Nosso alvo vai ser esses terroristas aqui, ó, os cabocloquinhos estão em movimento na estrada aqui, ó eles aqui O carrinho dele tá assurrado, né filho? Tem que dar uma lavadinha, ó É estiloso, ó, tá de tênis Vamos jogar uma GBU-54 na cabeça dos caras A bomba ali na barriga do avião, ADC É, só que tem um detalhe aí, pessoal O ADC Warthog não usa a GBU-54 Vai ser o Thunder Killer, que é esse aqui Não muda nada, umas coisinhas aqui, até com lá E como eu voltei de voar até a área de lançamento, o video vai demorar um pouquinho, pessoal Mas vai valer a pena, é um lançamento simplesinho, porque vamos usar a configuração padrão aqui Eu já até configurei algumas coisas pra gente ganhar tempo aqui Bora lá, let's fly, bora voar Medisfera, o video tem de ser simplesinho Ah é, estamos no mapa de nevada, pessoal O mapa mais lindo do DCS Olha o sol ali, ó Olha o efeito aqui no canopi É, esse é esse, tá evoluindo, né Bora lá, ok, ok O rádio já tá ali Prono de voo Combustível, eu deixei pouco pra decolar mais rápido aqui Vamos navegar até o Waypoint 1 E lá nós entramos em contato com o JTAC Alve, movimento, pessoal Bora lá, let's fly Vamos voar Estamos na base de Neles Mapa de nevada Se você configurar, dependendo do horário, os vídeos ficam bonitos Bora lá, sobe barata Trem de pouso, flap Olha lá Beleza, só de ligar a luz de navegação ali Dá uma trimadinha aqui e virar o Waypoint 1 Já vou ganhando tempo aqui e ligando o armamento Tempo aqui, agora é dinheiro Eu fiz um pré-teste aqui Quando chegar lá no alvo, vai ser rapidinho, pessoal Porque nós não vamos configurar nenhum laser Só ligar o armamento e lançar ele Vamos usar o preset padrão E o nosso JTAC está aqui Aqui no mouse A ase de Neles, olha como é que está bonito aqui Opa, são sete horas Horas 1 no 15 É, é isso mesmo Deixa eu apontar para o rumo ali para a gente ganhar tempo Só ligar um piloto automático aqui Vai, vai que você consegue É, deixa eu pegar outra vista Porque essa aqui é meio complicado É, o rádio está ok 133 é a frequência do JTAC Onde ele está? Aqui, olha Só tirar isso aqui que atrapalha A princípio, quando eu chegar Quando o alvo estiver mais ou menos aqui no meio Que o JTAC está de olho nele Nós vamos atingir esse alvo aqui Em movimento com a GBO 54 Bora lá E vai ser rápido, viu pessoal É, vai ser rápido Se liga aí Eu não vou configurar o laser da GBO Porque ela já vem padrão, viu Você quer ver? Aqui, olha Ops 168 Não vou mexer no que é a intenção aqui É só usar o JTAC Vamos começar Vamos ver se vai dar tudo certo Olha como é que a iluminação está bonita aqui, olha Vamos ver se vai dar tudo certo Só pegar uma posição boa aqui É, vai dar Vai dar Bora lá Só dou uma paradinha aqui Olha aqui na mensagem aqui à esquerda É, sul Inglés Sul Inglés Ele está indo para o sul Acredito eu Sul nada Ele deve estar para o sudoeste Inglés e sudoeste Isso Nossa senhora É, mais ou menos isso Bora lá 1, 2, 3 N, A 3,000 Beat MSL AAA Moving NW Papa Alpha 2, 8, 4 8, 4 6, 4 5 No mark 0 NW 3,500 Egris South Advais Estou pronto para as perguntas e mais conversas É mesmo O pódio já está aqui Deixa eu já deixar ele Espera aí Obrigado Tem um ventinho ali Mas não tem problema não 9,000 Papa Alpha 2, 8, 4 8, 4 6, 4 5 Opa Stand by day Certinho Lembre-se bem O alvo tem movimento Ele não vai ficar parado lá não Viu Então tem que ser rápido aqui Vamos marcar ele aqui Vamos fazer o bolinho aqui Beleza Passa o sensor para cá Tira o estreno daqui Sai Sai Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá O que ele já está Então vou deixar o sensor ali Aqui Vou passar para cá Já vou pegar as bombas Beleza Volta para cá Agora sim Estamos a 14 Um pouquinho Dele Opa Opa Peguei Agora sim Travei Ah Tem que colocar um SPI dele Não esquece não Contato É mesmo Colocar um contraste Para vocês verem melhor Dá para ver ali Vamos acelerar aqui Porque senão não tem Ah ele está indo para a esquerda Na hora que eu jogar a bomba Não esquece não É laser né parceiro Agora você tem de Olha lá o SPI travado lá Tem que estar travado nele Senão você joga a bomba E ela vai cair onde ele tinha travado A primeira vez A nossa janela de lançamento aqui Veja o que eu falei Usa o padrão aqui Que não vai ter problema Isso aqui é só para treinamento Dá uma trimadinha aqui Facilitar a minha vida Ford F1-1 Contact AAA Moving Northwest Papa Alpha 269-84715 That is your target Eu estou pedindo confirmação pessoal Já vou lançar a bomba Opa descendo Gravadinho hein Vamos ver se não erra né Aqui no DCS é uma coisa Dá para ver aí Olha lá Travado que nem meneta Vamos acompanhar ele aqui Não deixa mascarar não Beleza É mesmo Pera aí Deixa eu ver isso lá Deixa eu ver Qual a visão que ele tem Alt mais C Alt mais C Alt mais C Aqui ó Tá vendo aqui no mouse Olha o alvo lá É isso aí Saindo da pausa Olha o estrago que fez Ih Perdeu a visão Vídeo curto e rápido pessoal Desce 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 A10C Warthog No caso aqui é o Tantar Killer GBO 54 No sistema de laser Espero que a qualidade tenha ficado boa Pronto pessoal Já lançamos a nossa bombinha de hoje Opa Naquela esquema pessoal Gostou do vídeo Dá um joinha Se não gostou Pode dar o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Ah Estamos no mês de pedir para vocês Viu Pessoal de outubro Tá Na Marcação Cerrado Pede para o pessoal Assinar o canal Que a coisa está feia Começo do ano Tem de assinar o canal Pessoal Assina o canal Pessoal Para dar uma forcinha Aí Senão está difícil Durante o mês de férias Janeiro e fevereiro Eu vou colocar Vídeo uma vez por semana Não esquece de Clicar nas notificações Pessoal Ou qualquer coisa Pega o meu canal E tem essa salva aí Na sua barra de serviço Ah Por isso Você está chiando Né E agora Tá certo Dá não Filho Destravou ele Não tem problema Não Até mais Pessoal Fui Tchau